Olá, bem-vindos ao canal! Hoje a aventura é aqui na Gruta do Lago Azul. Música Foi encontrado nessa expedição do mergulho, a parte a 4 e abaixo, fósseis, animal de caverna raríssimos. Isso foi muito simples, isso daí foi uma chave incrível, fósseis, um animal de caverna raro. Então isso daí veio atraindo muitos pesquisadores e atingiu um nível muito bom no país. Porque foi justamente quando a gente estava falando da Eco 92, lá atrás, os bonitos surgiram ali. Agora a gente vai colocar, adorei esse capacete verde, que bonitinho. Você vai me derrubar com um capacete só. Obrigada. Segureja aí. Segureja aí. Meninos, isso daqui é uma, como se diz, uma maquete da gruta. Mas olhando assim, eu falo, mas gruta? Tem nada de gruta aqui. Mas vamos dar uma lidinha rápido. A serra e tudo que está em cima. Abaixo da serra, se é um morro, vamos dizer assim, pode estar com uma região calcário, ele é oco embaixo. Então o oco, que é a entrada de infiltração de água, por ser calcário, esse que a água com calcário é dissolúvel, vai gotejando com mineral junto. Cada vez que ele vai pingando, uma partícula vai ficando até formar um estalactite grande. Isso daqui são as gotinhas que descem e formam o estalagmite. O azul representa o lago, forma de vida e os fósseis que lá estão. A brita aqui, pessoal, para ajudar um crio de chuvarada, não grudar barro nos pés. E também essa própria brita vai nos limpando o colado do calçado para tirar terra, tá? Então com menos detrito levar para a caverna é melhor. Brasil, por que essas grades, né, que estão na prisão? Na verdade isso daqui era para ajudar a segurar o natural. Porque antes não havia o guarda, não havia o guia. Isso daqui foi adquirido há muitos anos, né, pelo município. O que está pendurado no teto é a estalactite. Estalactite é de baixo. Estalactite. O azulzinho está começando a querer aparecer. Os olhos vão se adaptando. As câmeras talvez eu consiga captar aquele azul lá, puxando o zoom. Ainda ela daria mais 120 metros para sair lá fora no teto, tá? Isso eu falo o quê? Se você quiser furar um posto artesiano em meio de rocha, perfura, 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 está saindo um canal subterrâneo como esse, captação de água, né? E por falar em água, gente, vocês estão numa região onde as nossas águas são todas alcalinas, né? Sei que quem está já há mais de dois, três dias imunido já percebeu. O cabelo já começa a ficar meio durinho. Vai ficar tudo que foi. E também a pele, você observa que está um pouquinho meia grossa, né? Porque o calcário ele tira a oleosidade do cabelo, da pele, deixando meio grossinho aí, tá? Olha esse azul, gente. Um pouquinho escuro, pessoal, como eu já comentei, é por causa do perigo, tá? Bota aqui. É... Ah, é de cima, viu? Aí, acabou de pingar. Lógico que é de cima. Legal. Mas não vem escorrendo. Não, não vem. Como ele explicou, é. Corona. Nossa cabeceira danada, meu passado. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo. Clique em gostei. Siga nossas redes sociais e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.